A portaria publicada no dia 1º de março esclarece que atividades consideradas essenciais podem seguir atendendo ao público e as que prestam suporte às atividades essenciais apenas com funcionamento interno. As atividades que prestam, que tem alguma ligação com as atividades essenciais elencadas naquele artigo, elas se tornariam essencial. Aí a pessoa entendeu que ela poderia abrir as portas. Um exemplo, a loja de material de construção. Ela dá suporte para a construção civil, que a construção civil é uma atividade essencial. Então ela entendeu que ela podia estar aberta e abriu. Então assim, a gente não pode só na boca falar, a gente precisa normatizar. Aí então no sábado de manhã a gente não fiscalizou, deixou elas abertas, passou orientação. Ontem a gente passou o dia reescrevendo, foi um dia muito tumultuado, mas nós então resolvemos reescrever essa portaria e orientar. Quem dá suporte para a atividade essencial, a palavra já fala, é dar o suporte. Ela vai estar com a porta fechada e ela vai atender. Sobre os cultos presenciais, podem ser realizados, mas apenas com 15% de ocupação dos templos. Nessa portaria a gente também esclarece. É 15% da capacidade do templo, incluindo as equipes de celebração. Então se o templo comporta 100 pessoas pelo decreto, pela liberação do corpo de bombeiro, ele vai poder ter 15 pessoas lá dentro, incluindo equipes de celebração. No que se refere ao serviço de delivery, é permitido apenas para o ramo alimentício. Para restaurantes e afins, né? Então esses estabelecimentos podem atender na modalidade de delivery. O que não é essencial, todas as atividades que não são essenciais, gente, eu posso ficar uma semana sem comprar uma roupa, né? Porque não adianta. Por isso que o lockdown, de repente, não tem funcionado. Nós vimos ontem a exlotação abarotada de gente. Por quê? Porque todo o comércio queria estar com seus funcionários lá dentro. Então a pessoa tem que se deslocar para vir. De novo eu digo, para que esse lockdown? Para evitar a circulação do vírus. Então eu não mantenho a circulação do vírus, eu não minimizo essa circulação do vírus se eu mandar minha vida normal só com as portas fechadas.